Vamos ver quem é ela? Coloca a reportagem no ar. Um amor à primeira vista. Foi assim que o boxe apareceu na vida dessa jovem maringaense. Paixão que trouxe grandes vitórias. Foi aqui, no ringue de uma das academias de Maringá, que nasceu a vice-campeã do Campeonato Brasileiro de Boxe de 2020. Mesmo muito jovem, com poucas competições ao longo da carreira, Isabelle Monique conquistou a medalha de prata. Ela foi a primeira lutadora a trazer a vitória para o estado do Paraná. Eu iniciei há sete anos atrás, eu fazia balé, mas eu já estava um pouco enjoada do balé. E aí eu conheci o projeto social que tem aqui na minha academia e eu me interessei. No primeiro momento eu nem sabia muito exatamente o que era, eu só sabia que era uma luta. E aí eu vi, comecei a treinar, no primeiro momento foi só por treinar mesmo, não tinha intenção nenhuma de competir. Até que oito meses depois o meu professor me perguntou se eu tinha interesse de competir. E eu falei, ah, vamos ver o que é. E me apaixonei, depois daí nunca mais parei e estou até hoje, há sete anos. Estou bem feliz, né, porque no primeiro momento a gente já saiu daqui falando que a gente ia aprender, né, porque a gente não tinha muita noção ainda de como que era o nível dos atletas, né. E faz pouco tempo, na verdade, que eu fiz a minha primeira luta de boxe, né, faz dois anos. E o ano passado a gente participou da Copa Norte Paranaense de Boxe e os técnicos da Federação Paranaense, eles me viram lutar e me convocaram, né, para esse brasileiro. Mas, como eu disse, a gente foi mais só aprender. Só que aí quando eu cheguei lá e venci a primeira luta, eu fiquei super feliz e falei, agora vamos buscar essa medalha. E depois de falar tanto dessa vitória, eu quero saber, você está com a sua medalha aí? Eu quero ver como que é. Sim, sim, eu trouxe ela. Mostra aí pra mim. Olha, uma medalha aí, mais que merecida, né. Explica pra gente aqui, como que é, ela é prata? Prata. Entendi. E aqui tem o nome do? Da Confederação. Ah, entendi. Essa, então, foi a primeira medalha de um campeonato nacional. Isso. E esse é só o começo de uma carreira brilhante. Isabelle sonha com lutas ainda mais desafiadoras e uma coleção de medalhas. Eu pretendo ainda seguir, né, em frente, conquistar vários títulos, mas a minha meta é o Mundial de Boxe. E vamos tentar, vamos tentar conseguir a vaga pra esse Mundial e chegar lá e dar o nosso melhor. Então essa foi a primeira de muitas vitórias ainda. Se Deus quiser. Parabéns aí a ela, né. Ela era bailarina e falou, vou mudar de bailarina, vou lutar boxe. E entrou participando de um projeto, né, que é o projeto Nocaute na Exclusão Social, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social aqui de Maringá. E agora mostrando aí a sua medalha que ela ganhou. E o desafio dela agora, pelo menos o intuito dela, é ir pro Mundial também. Legal. Parabéns aí. Olha como é bonito mostrar que tem gente aqui em Maringá representando a nossa cidade em campeonatos brasileiros e levando o nome de Maringá pra fora e buscando também as vagas aí, né, pro Inter...